Tá claro, Camilo é o governador Que o povo vai eleger É homem trabalhador Humilde como você Eu sou Camilo mesmo Eu voto é 13 mesmo Camilo é o melhor Pra cuidar do Ceará Eu sou Camilo mesmo Eu voto é 13 mesmo Com Dilma, Cid e Lula O Ceará vai avançar Camilo tá trabalhando Melhorando, avançando Parabéns do Ceará O povo tá consciente Que o melhor pra nossa gente É o Camilo ganhar Tá claro, Camilo é o governador Que o povo vai eleger É homem trabalhador Humilde como você Eu sou Camilo mesmo Eu voto é 13 mesmo Camilo é o melhor Pra cuidar do Ceará Eu sou Camilo mesmo Eu voto é 13 mesmo Com Dilma, Cid e Lula O Ceará vai avançar Eu vou votar, vou confirmar O 13 quem vai vencer Eu vou votar, vou confirmar Para o Ceará crescer Camilo tá trabalhando Camilo tá trabalhando Melhorando, avançando Para o bem do Ceará O povo tá consciente Que o melhor pra nossa gente É o Camilo ganhar Tá claro, Camilo é o governador Que o povo vai eleger É homem trabalhador Humilde como você Eu sou Camilo mesmo Eu voto é 13 mesmo Camilo é o melhor Pra cuidar do Ceará Eu sou Camilo mesmo Eu voto é 13 mesmo Com Dilma, Cid e Lula O Ceará vai avançar Eu vou votar, vou confirmar O 13 quem vai vencer Eu vou votar, vou confirmar Para o Ceará crescer Com Dilma, Cid e Lula O Ceará vai avançar Com Dilma, Cid e Lula O Ceará vai avançar Com Dilma, Cid e Lula O Ceará vai avançar Com Dilma, Cid e Lula O Ceará vai avançar Com Dilma, Cid e Lula O Ceará vai avançar Com Dilma, Cid e Lula O Ceará vai avançar Com Dilma, Cid e Lula O Ceará vai avançar Com Dilma, Cid e Lula O Ceará vai avançar Com Dilma, Cid e Lula O Ceará vai avançar Com Dilma, Cid e Lula O Ceará vai avançar